Joguei nossas fotos na lixeira Perguntei e depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Nem dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo Hackearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça na ponte Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do litrão Vem que dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Porque eu não sei o que vai ser minha Não sei o que vai ser minha Não sei o que vai ser minha Porque não sei o que vai ser minha Já faz uma semana que eu tô limpa de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade Eu gostaria de te ver, de beijar sua boca e dormir De conchinha, sem roupa e fazer Um nove morrer com você Um nove morrer com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Perdeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já faz uma semana que eu tô limpa de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade De te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha, sem roupa e fazer Um nove morrer com você Um nove morrer com você Eu já te superei Eu já te superei Perdeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei É, olhou aqui Na vida de sofrer Aqui eu sempre quis É, eu consegui A liberdade De poder chegar e sair Você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira Que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira Que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Portal do Arrocha Tem gente que é mais forte Que homem do inferno Devina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço Eu bebo e lhe vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída Que o meu super poder Correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída Que o meu super poder Que o meu super poder Correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó de super recaída Mas eu não, eu não, eu não, eu não Eu não esqueço Não esquece o bebê Comece o bebê Não esquece o bebê E o meu super poder correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói, eu seria o super recaída E o meu super poder correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dor de super recaída É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender Tão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, tá com medo, eu te conheço bem Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender Alessandra Freitas Alessandra Freitas Estou aqui sozinha, longe de você Perdida em pensamentos, querendo te ver Eu não sou nada sem o teu amor Sem você o céu se apaga, o céu fica sem cor Preciso de você perto de mim Longe de você eu sinto saudade sem fim Estou escrevendo essa canção Dizendo o que diz meu coração Preciso de você aqui Pra te abraçar e te ver sorrir Meu coração, minha paixão Chega de sofrer, não quero mais ilusão Lá, 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 lá É só pra frente Estou aqui sozinha, longe de você Perdida em pensamentos, querendo te ver Eu não sou nada sem o teu amor Sem você o céu se apaga, o céu fica sem cor Preciso de você perto de mim, longe de você eu sinto saudade sem fim Estou escrevendo essa canção, dizendo o que diz meu coração Preciso de você aqui pra te abraçar e te ver sorrir Meu coração, minha paixão, chega de sofrer, não quero mais ilusão Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, seus esqueminhas que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cê deu, foi e volta por baixo, amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? 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 Cedeu, foi e volta por baixo amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodona Chou Cedeu, foi e volta por baixo amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodona Chou Cedeu, foi e volta por baixo amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodona Chou